Galerinha do canal Simão Humorista Quero apresentar a vocês agora A feira de queijo aqui de capoeira, certo? Esse aqui é o movimento aqui, ó Vamos entrar lá pra dentro Daqui a pouco, vou mostrar pra vocês, certo? Aqui, ó Feira de queijo de capoeira Tem a feira também da galinha Daqui a pouco eu tô mostrando, certo? Então, pessoal, aqui, ó Feira de queijo aqui, certo? Aqui eles vendem, é que Tanto vende 2, 3 peças Como vende todo, certo? Irmãozinho, é quanto o queijo? 10 reais, gente Um quilo, hein? Barato demais Pode chegar pra feira de capoeira se você come muito queijo Barato, certo? Olha lá aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Eu vou perguntar aqui, ó Tá de quanto o queijo? 10 reais, galera O quilo do queijo aqui, certo? Pode vir aqui Se inscreva no canal Simão Humorista Queijo todo bom, todo limpinho Novinho, certo? Ó, beleza Pode chegar pra cá, ó E a feira tá começando agora Na verdade, a feira começa mais cedo Mas aqui Tem muita gente que Enquanto aqui vai ajeitar o agado E fazer Queijo Aí não dá pra chegar também tão cedo, às vezes Certo? Tá de quanto o queijo, irmão? 21 Quanto quilo Quilo do queijo É de quanto, irmão O quilo do queijo? Ele não quis informar, pessoal Mas É na base de 10 reais, certo? Então é isso aí, galera Fazer o vídeo de curtir Porque O tempo é pouco Então é isso aí Valeu, galera É isso aí, galera O tempo é curto Então mais um vídeo Aí Simão Humorista, certo? Se inscreva no canal E deixa o like Que me gostou Beleza?